Fala turminha, Diego aqui. Esses dias eu fiquei fazendo algo interessante para mostrar a vocês. Antes de começarmos nossa conversa mais aberta, eu queria que assistissem os próximos 8 minutos de vídeo, de preferência com fones de ouvido. Eu tentei deixar o áudio mais crocante, digamos assim. Isso aí é para mostrar o quão mágico Silkson é e será. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 O que é isso?